Pessoal, continuando nossa viagem para Alagoas Travessei aquela BR inteira e tal E agora estou aqui na balsa, a balsa de Sergipe Que faz a travessia para Alagoas E aqui eu vou parar em Peneto, que já faz parte de Alagoas E aqui me cobraram R$ 32,00 pela Kombi Eu acho que é um preço mais fixo aí da galera também E foi pelo carro e não por pessoa Então é isso aí, vamos fazer a travessia e mais um estado para conhecer E aí E aí E aí Pessoal, eu estou já em Alagoas Que maravilha! E no terceiro estado, né? Bahia, Sergipe e Alagoas Peguei, vim pela BR 101, né? Saí na BR 101 Para cair aqui na balsa Que faz a travessia de Sergipe para Alagoas Aí quando você já vem na balsa Você cai numa cidade chamada Penedo Uma cidade muito bonitinha, muito charmosa Eu não vou parar para fazer imagem Porque eu já quero acelerar um pouquinho meu processo Mas aqui em Penedo é uma cidade muito histórica Assim que você já atravessa a balsa Que cidade linda Muito bonitinha Charmosa E assim Compensa Dá uma volta Dá um rolé Porque eu vi que tem muita coisa aqui em Penedo Então agora eu vou pegar a rola E vou começar a fazer as praias aqui de Alagoas E vou pegar Piaçabuçu Que aí é uma das primeiras praias que parece aqui Aí vou sair seguindo Beleza? Então vamos lá Estamos em Alagoas Vamos ver o que Alagoas nos espera aí Galera, minha primeira parada aqui em Alagoas Dei uma estacionada aí Para poder me conhecer o famoso Rio São Francisco O pessoal falou para eu dar uma parada E aqui sou eu Olha só que legal, velho Como eu falei Eu não vou dormir por esses lados Vou tentar subir Beirada da praia Vou dar uma passada na praia aqui de Piaçabuçu Eu acho que é isso Vou escrever direitinho aí Vou dar uma passada na praia E depois vou seguir pela orla aí Até chegar Encontrar uns amigos Nas praias acima Fala galera Nesse momento Eu vim na praia de Piaçabuçu Que é a praia de Peba Cheguei aqui Cheguei aqui Lugar bonito, cara O mar super É da cor mais esverdeada Gostei E a praia é bem deserta aqui Bem vazia Estou vendo que tem uns carros passando pela orla aqui Bem legal Tchau 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 Pessoal A praia é muito bonita Tem um cara que está pescando ali Ouvi carros passando por aqui também Ali tem um motorhome do lado de lá É... Aqui mano Na minha visão O mar está muito esverdeado Uma praia bonita Limpa aparentemente E a extensão dela cara é muito grande Olha Muito bonita Tem vários coqueiros aqui Que dá uma sombra boa Bacana Gostei Uma praia bem legal Galera então é isso aí Conhecendo mais uma praia aqui de Alagoas Que é a praia do Peba Que eu acho que faz parte do... Do Pia... Pia Sabuçu Que é a cidade Então essa praia do Peba Faz parte de Pia Sabuçu Beleza? Então vamos seguir caminho Vamos conhecer outras praias lá pra cima Pessoal pegando estrada aí mano Tem uma parada aqui na BR Onde tem esse mirante Sobre essa escada aí Rapaz informou que paguei uns 5 reais Pra poder ir lá no... Em cima ali na escada lá no alto Aí do alto dá pra você ver essa imensidão de coqueiro Eu acho que é coqueiro isso aí Minha cidade de coqueiro E também veio o marzão todo Aí aqui perto do mirante tem esse tanto de barraca aí ó Que vende artesanato, boné, roupa de praia Aí ali do lado tem o acesso da praia do Gunga Da onde eu fui da portaria ali da praia do Gunga Eu tenho que entrar naquele portal ali e sair Pra descer lá pra praia Um rapaz me informou que tem 2 km de... Pra chegar até a praia do Gunga Eu vou a pé Vou deixar a Kombi ali na BR E depois volto aí Galera eu tô aproximando aqui da praia do Gunga Aí eu vim a pé e deixei a Kombi lá em cima né Aí o rapaz da portaria Pra você chegar na praia do Gunga Tem uma... Tipo uma portaria ali Que você paga a entrada aqui O cara tava explicando pra mim Que motorhome não é mais permitido pra pernoitar aqui Pode passar o dia normal Vim e passar o dia normal Mas dormir aqui E ficar acampado não pode mais Dizer que deu alguns problemas aí E parou com isso De deixar o motorhome entrar pra dormir Então você pode vir com o motorhome Então você pode vir com o motorhome A Kombi no caso E estacionar Passar o dia aqui E o dia do estacionamento É 25 reais Com 25 reais você pode chegar de manhã E tal Ficar o dia todo E... Cinco horas da tarde Tem que ir embora Porque eu acho que eles fecham aqui Beleza? Essa é a informação que o cara me passou ali na portaria Lá na BR Tem uma placa gigante lá pra do Gunga Você vem descendo um asfalto Aí no asfalto você vai cair numa terrinha Uma estrada de terra Que ali assim é tipo uma cancela Uma guarita do cara que faz a cobrança Aí você vem direto mano Aqui E sai nesse monte de... De carro estacionado aqui Que é o estacionamento que é... Que é pago né Aí é só ir descendo ali que tá a praia Aí que bacana galera Tem uma tirolesa velho Não sei qual o preço ali Depois eu vou perguntar É tirolesa É ali faz a descida Vai caindo aí Vai cair ali na... Aquela água onde tá aqui garoto Vai cair dentro da água Aí com certeza alguém vai lá te tirar né Ou eles te puxam por aqui É o mesmo lance da tirolesa Quando você desce Cai na água A própria tirolesa te puxa de volta A mulher tava me falando ali Que a tirolesa ela é... Quarenta reais por pessoa A partir de... De cinco anos de idade Até quem aguentar aí Os idosos que aguentar Quarenta reais É uma descida só Chegando na praia do Gunga Tem outro estacionamento Aqui na parte de baixo E aqui tem várias lojinhas De artesanato também Aí vende bonés Artesanato Roupa de praia Um monte de parada aí velho Aí é entrar e perguntar preço Muito bom Muito bom O outro seria amanhã Bem Depois de ser mostrado tudo aí Descendo a praia do Gunga Aí cheguei finalmente a praia Aí a praia cara É muito movimentado Tem bastante quiosque Mesas em beira mar aqui E assim o mar é muito bonito O mar é bonito também Ali tem uma... Aquelas... Aquelas curvas Que eu acho bem bonita Em beira mar Bem legal aqui Olha só Pra mim, Bob Alves O meu estilo de praia Não é isso aqui não Não gosto Olha só Eles invadiram a areia da praia toda Pra colocar cadeira Então virou muito comércio Sabe? Pra você sentar aqui Você já deve pagar só pra sentar As coisas devem ser absurdas aqui Não vou nem perguntar preço Aí tipo Ocupa a área toda da praia velho Aí aquela questão de você chegar Deitar Deitar Montar suas paradas Trazer suas coisas Aí é foda Olha Um monte de barraca Ocupa a praia inteira Eu não gosto disso Pessoal, então é isso aí Cheguei na praia onde eu queria Que é a praia do francês E como eu falei Eu não ia dormir nas outras praias Vou dormir aqui na praia do francês Porque eu vim encontrar o Eduardo E a família dele Pra vocês não conhecem O Eduardo é mineiro também Igual eu Uai, sou o trem Um monte de negócio aí Vamos juntos Ele é de BH BH, né? BH É Lagoa Santa Do lado de Belo Horizonte Isso, Lagoa Santa Do lado de BH E eu vou ficar aqui com ele hoje Provavelmente amanhã também Aí nós vamos decidir nosso futuro aí Então é isso aí Brigadão pra você que acompanhou o vídeo até aqui Eu fui mostrando praia Pra praia Hoje eu parei Como eu precisava chegar aqui muito rápido Então eu não aprofundei muito Em cada praia que eu passei Mas muito obrigado aí por assistir o vídeo Valeu E tamo junto E no próximo vídeo eu vou mostrar Como é que é essa praia aqui Com mais detalhes Beleza? Valeu! E não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like E ativar o sininho O homem tem a manha Deixar o sininho